Eu sei que Jesus está no recinto, você crê que Ele está no recinto? Se você tivesse fé que Ele estava, você dava glória a Ele? Como a gente quer, a gente murmura até A gente chora na cama, chora na mesa Olhando a fúria da maré Mas não é tristeza na alma E no nosso olhar a incerteza Quando a gente navega no rio Remando contra a correnteza é verdade Bota uma tristeza na alma Ande na terra Quando a gente navega no rio Lá pra dar a calabácia Mas se você quiser Ter vitória vai chorando Orando, gêmea e chora Se você quiser ter vitória Vai chorando, orando, gêmea e chora Mas a vitória, a vitória Vem! Quando a gente canta, canta e vai dando glória A alegria A alegria cobre a tristeza Mas olha aí o varão que chegou agora Tá chegando aqui quem crê a tua vitória Receba aí, receba aí Receba aí, receba agora Entra no mistério Vai dando glória, vai Receba aí, cadê desse lado aqui? Receba agora Tem uma roda de fogo aqui Ninguém vai ficar de fora Receba aí, receba agora Hoje, hoje, hoje é o dia da tua vitória Tá glória bem bonito aí E aí, cadê o povo de Deus dando glória aí? Já foi assinado, você crê, né? Com a caneta Já carimbou aquele documento Seu pai já foi na frente Já tomou as providências Vai, vai, vai Mas o que queres ter você Abrir a boca a terra E dar glória ao Senhor Neste momento Mas olha aqui O varão que chegou agora Mas olha, olha O varão que chegou agora Deus já declarou A tua vitória Deixa Jesus te usar, menino Deixa Jesus te usar Deixa, deixa, deixa Jesus te usar Deixa Jesus te usar Mas olha aí O varão que chegou agora Tá chegando aqui, é E a mocidade aqui, a terra Receba aí Receba Bora Entra no mistério Vai dando glória sim Receba aí Pelo menos glória Pra Jesus aí Pelo menos glória Pelo menos glória Pelo menos glória Pelo menos glória Pra Ele E a boca Pelo menos glória Quem quer ter vitória aqui, ó Vai ter vitória aqui Quem crê Vai ter vitória lá Lá na Ele Também Deus vai te ajudar É, vai, 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 vai Vai, 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 vai Não fale ainda Eu tô sentindo ele aqui Receba, 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 receba Vai, receba, receba Receba la vitória Receba, receba, receba Olha, 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 olha E o barão aqui, olha o barão ali Que seba, 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 que seba vitória Receba, 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 receba Vai, vai cantando aí a tua vitória